Sistema biodigestor que utiliza tecnologia israelense deve gerar gás de cozinha e fertilizante para o solo abaixo do custo e com sustentabilidade em Rondônia. Depois de quase um mês, 10ª Rondônia Rural Show continua rendendo frutos e atrai o olhar do empresariado para Giparaná. Arraial Bera Madeira vai pagar 3 mil reais em concurso de forró que acontece dentro da programação do festejo junino em Porto Velho. Essas e outras notícias em instantes aqui no SIC News. SIC News Oferecimento Grupo Aparício Carvalho A transformação que você precisa começa agora. IG Shopping Porto Velho O shopping da Zona Leste Boa noite Rondônia E o nosso boa noite vai para você que está conosco em Porto Velho, que está com a gente em Giparaná, Cacual, Pimenta Bueno, Espigão do Oeste. Boa noite para você que está nos acompanhando em Rolim de Moura, em Nova Brasilândia, em Santa Luzia. Boa noite para você que está em Buritiz, em Ariquemes, em Alto Paraíso. Boa noite para você que está em qualquer canto desse estado. Nossa, muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pela companhia mais uma vez nessa noite de sexta-feira. Boa noite, Mendes Santos. Boa noite, Everton Leone. Boa noite a você de casa. Mais uma vez, muito obrigada pela sua audiência e pela sua companhia. Uma excelente noite de sexta-feira para você. Quero reforçar os contatos com o nosso jornalismo, 329-9020 e o 992-1570-61. Para você interagir durante o nosso programa, mande sua mensagem no 991-1111. Vamos então com a primeira informação. O sistema biodigestor que utiliza a tecnologia israelense deve gerar gás de cozinha e fertilizante para o solo abaixo do custo e com sustentabilidade. A tecnologia que já é utilizada pelo Sesc Esplanada foi apresentada esta semana a empresários em Porto Velho. O lançamento foi realizado no auditório do Sesc Esplanada. Quem esteve presente pôde conhecer um pouco do Serviço de Tecnologia na Inovação e Desenvolvimento Sustentável, o Biodigestor, um sistema para evitar que os resíduos orgânicos acumulem nos aterros sanitários ou que sejam jogados em rios e locais que possam haver contaminações. Segundo Ranieri Coelho, presidente da FEComércio, essa iniciativa vem para promover a sustentabilidade. Além da questão social que nós estamos fazendo, nós temos também a questão de economicidade, até porque o nosso gás hoje está sendo utilizado pelo biodigestor. Os fertilizantes, onde são doadas as famílias, os pequenos agricultores, é um biofertilizante de um misturado, ele é puro, ele é um dos melhores que existe. E além de nós sermos o pioneiro no estado de Rondônia na questão do biodigestor. E o lançamento do sistema Biodigestor é mais uma iniciativa sustentável que transforma resíduos orgânicos em recursos valiosos. É mais uma iniciativa que veio para fortalecer ainda mais a sustentabilidade no estado de Rondônia. E o SESC Esplanada é uma empresa que adotou essa medida. E essa medida adotada, segundo o diretor do SESC Esplanada, vai trazer economia, tanto na geração do biogás para cozinhar, quanto do biofertilizante líquido natural, que serve para a preparação do solo. E nós pretendemos com isso também, junto aos nossos alunos da escola, fazer um trabalho de educação ambiental com eles. Por isso que vocês viram ali que o espaço está todo desenhado para isso. E servir de exemplo para as secretarias municipais, para as secretarias de estado, para que o estado também se aproprie dessa ideia, ver que ela dá certo e possa também estar desenvolvendo esses projetos no restante do estado. É, parabéns aí a essas instituições, dando o pontapé inicial com essa tecnologia e servindo de exemplo para muito mais gente seguir esse caminho, especialmente o poder público, prefeituras municipais especialmente. Vamos lá. Meire Santos. Agora quero falar com você que mora na Zona Leste. Você que fica andando de um lado para o outro, perdendo tempo por aí, no IG Shopping Porto Velho você encontra tudo o que você precisa. Lojas, banco, clínica de saúde, salão de beleza, barbearia, agência de viagem. Também tem praça de alimentação, parque de diversão, cinema, hipermercado e muito mais. No IG Shopping Zona Leste você passa o tempo com a sua família, com a segurança e conforto e tem estacionamento coberto e gratuito. O IG Shopping Porto Velho fica na Avenida Amazonas com a Amador dos Reis ao ladinho do supermercado Irmãos Gonçalves. Você sabia que junto ao supermercado Irmãos Gonçalves da Avenida Amazonas tem um shopping? Legal, né? É o IG Shopping, o shopping da Zona Leste. Um lugar para comprar, se divertir e comer. Onde você encontra tudo o que precisa, lojas, banco, parque de diversão e praça de alimentação. Com estacionamento coberto e gratuito, no IG Shopping a higiene é prioridade. IG Shopping, o shopping da Zona Leste. E você que está nos assistindo em Ariquemes e em Giparaná, aí também tem IG Shopping. E em Rolim de Moura tem o IG Centro Comercial. IG Shopping Porto Velho, o shopping da Zona Leste. Muito bem, dona Meire Santos. Quem está assistindo a gente lá em Alto Paraíso é o nosso colega Josiu Silva, gerente da rádio Parincis FM de Alto Paraíso, com a doutora Adriana. Abraço para eles aí, muito obrigado pela audiência que eles nos dão. Muito legal, obrigado mesmo. Olha aqui, a AMA, ela está participando aí do Beira Madeira, vai participar. E está participando de eventos e precisa fazer investimentos e fazer recursos para poder investir na educação dos seus alunos, os autistas. A AMA, você sabe que é Associação de Pais e Amigos do Autista. Pois a Nilza Maria, que é presidente da AMA, foi pedir socorro, mais uma vez, lá para a Mina Linda. A Mina Linda é que faz essa água aqui, especialíssima, a água que tem o maior pH de Rondônia. E pedir um apoio para que o Cleomildo, que é o grande comandante lá da Mina Linda, cedesse fardos de Mina Linda para que a AMA pudesse vender e, com isso, fazer dinheiro. Pois o Cleomildo, reconhecendo a importância da instituição e das dificuldades por que passa, evidentemente, todas essas instituições aí, o Cleomildo liberou dezenas e dezenas e dezenas de fardos. Você está vendo aí uma das cargas de fardos da água Mina Linda, que o Davidson Moraes, outro colaborador da AMA, foi lá buscar na Mina Linda, foi entregar lá na AMA. E agora a AMA vai poder trabalhar no Arraial, com a sua tenda, com a sua barraca e fazer dinheiro, porque precisa. Essas instituições aí precisam de recursos, porque investem muito e sem retorno. O único retorno é o social, que é maravilhoso, que é espetacular, mas sem fins lucrativos, vocês sabem disso. Então, está aí, parabenizando a Nilza pelo sucesso da iniciativa e parabenizando o Cleomildo Freire, lá da Mina Linda, por estar também apoiando mais esta nobre iniciativa. É a Mina Linda também cumprindo com seu compromisso social diante da comunidade. Meire Santos. Depois de quase um mês, a décima Rondônia Rural Show continua rendendo frutos às de Paraná. Sucesso da vitrine tecnológica desperta interesse de empresários pela região central do estado. Com aproximadamente 110 mil habitantes de Paraná, localizada no centro de Rondônia, tem crescido diariamente. Eventos como a Rondônia Rural Show Internacional tem sido uma vitrine para o município, onde contribui para que mais empresas se interessem em se instalar por aqui. Se a Rondônia Rural Show for ruim, vai ser péssimo para a de Paraná. Se a Rondônia Rural Show for boa, ela é excelente para a de Paraná. Por quê? Porque é uma vitrine. E a vitrine pode ser boa ou ruim. E nesse caso, a Rondônia Rural Show é algo magnífico para a de Paraná. É muito bom, porque traz o empresariado para expor. E quando ele chega aqui, ele vê aquela estrutura. Ele vê a estrutura da cidade. Vê a cidade sendo reestruturada, uma cidade bonita. Eu conversava com alguns empresários, eles dizendo isso. Que não imaginava que dentro de Rondônia tivesse uma cidade do porte de Jiparaná, com o desenvolvimento que Jiparaná tem, com a beleza que Jiparaná tem. E isso tudo atrai. Esse empresário de uma empresa paulista possui uma revenda em Jiparaná. E afirma que a empresa pretende investir 10 milhões em 5 anos, gerar mais de 30 empregos diretos e alcançar um faturamento anual superior a 35 milhões. É o segundo ano que nós participamos da Rondônia Rural Show. E cada vez mais veio mostrando a sua força, a força do norte, né? E através da vinda de um dos representantes da família, ele destacou alguns pontos e chamou muita atenção na região. E isso fez com que a gente colocasse Jiparaná, Rondônia, como a nossa primeira opção no projeto de expansão. Segundo o secretário de Indústria e Comércio, mais oito novas empresas estão interessadas em se instalar em Jiparaná. O município está se desenvolvendo e oferecendo boas oportunidades de negócios. O prefeito Isaú, ele tem uma mente muito aberta e ele tem recepcionado esse pessoal, né? Eu não sei nem se o Guilherme falou a respeito disso, mas o prefeito colocou toda a estrutura da prefeitura à disposição para ajudá-los a trazer realmente essa empresa para cá. E da mesma forma ele tem feito com o empresariado em geral. Tem empresa que vem para cá, a prefeitura está de portas abertas, para desburocratizar tudo que for possível, tudo que for necessário para que essas empresas instalem no nosso município. A Jiparaná está no mapa agora de todos os empresários e associações de empresários do Brasil inteiro. Todo mundo quer saber o que pode ser feito ali. A Rondônia Rural Show é uma vitrine, sem dúvida alguma. E o potencial de Jiparaná é imenso, especialmente por estar geograficamente muito bem situado, está no coração do Estado. Você partindo de Jiparaná, você chega em qualquer ponto do Estado no mesmo tempo praticamente. Então é o centro. Então, sem dúvida alguma, estrategicamente também por isso, Jiparaná é muito importante e pode com certeza se desenvolver mais e mais ainda. Meire. Falando em desenvolvimento, Everton, a gente sabe que para uma colheita produtiva precisamos usar o que há de melhor. E o Grupo César Caçol é referência quando o assunto é calcário, trazendo desenvolvimento, qualidade e confiança para a sua produção, corrigindo com excelência a acidez do solo. Olha só. Corrigem o pH das suas terras com o calcário do Grupo César. Pode ter certeza que se vai multiplicar a sua produção de alimentos. Com isso, vai melhorar a nossa economia, porque o que segura a economia do país é o agronegócio. Então faça você também igual muitos já fizeram. Comprem que eu, César Caçol, garanto. Garanto a qualidade, a firmeza, que você vai ter produtividade, vai ter resultados. Ligando no nosso telefone, 69-3442-8536. Ligue, fale comigo, com a nossa equipe. É isso, nessa época em que é de safra alta, né? De pródiga. Nós temos que aproveitar o que a terra tem de melhor. E quando ela não tem o que há de melhor, a gente pode melhorar a terra. Pode fazê-la ficar melhor. E o calcário é a grande receita. Então você que é produtor sabe melhor do que eu. Por isso, os nossos produtores hoje investem tanto em calcário, especialmente quando a terra não é das melhores. Por exemplo, aqui na região da Grande Porto Velho, a nossa terra é muito ácida. E o calcário acaba com a acidez da terra e dá condições de triplicar a produção. Com certeza. Muito bem. Olha aqui, deixa eu mandar um abraço aqui para o Wagner Martins. Olha aqui. Mostra a foto aqui do Wagner, que ela mandou aqui para a gente. Para você ver. O Wagner é filho de uma grande amiga minha, de muitos anos, que houve, quando bate a saudade, sempre funcionário do hospital de base. Ele está dizendo, minha mãe Suzete, a sua fã, minha sogra Isaurina também. Estamos com você, Everton, nessa nobre audiência. Wagner e a Dulce. Olha aí, um abraço para vocês. Muito obrigado por estarem nos acompanhando. E um beijão aí para a minha querida amiga Suzete, que está sempre com a gente também. E a dona Isaurina, a sogra do Wagner. Esse pessoal todo que nos prestigia e acompanha. De eu falar agora da Frutos de Goiás, pessoal, vamos falar da Frutos de Goiás? Falar de sorvete? Falar de picolé? Vamos falar de pizza? Olha, hoje tem pizza entrega grátis lá na Frutos de Goiás. Pizza grande ou a Pizza Família. Ou as duas. Tá bom? Então você pode pedir por esse telefone que aparece aí, o 999279000. E aí você pede e o pessoal entrega na sua casa, onde você estiver, sem cobrança de taxa de entrega. Pode ligar agora, tá bom? O que mais nós temos aí? Picolés, picolés de ufa, cajamanga, nem o trufado, coco branco, coco queimado. São alguns dos sabores de picolé. Ao todo, são 99 tipos de picolé. Aliás, o Alexandre Porto diz assim, você nunca fala do picolé de Buriti, que a minha esposa é fã desse picolé. Pois então, estou falando de novo aqui do picolé de Buriti. Outro dia eu mostro para vocês aí. Agora o seguinte, gente que passeou por lá, olha aí, esses dias mandou para mim essa foto, o nosso querido Nicandro Campos, que é funcionário lá da Secretaria de Finanças do Estado, estava lá com a sua filhona, Dani. Então um abraço para eles aí, olha a cara de felicidade deles, certamente experimentaram um bom sorvete, um bom picolé, hein? Abraço aí ao Nicandro e à filhona Dani. Tem um depoimento aí que eu recebi também desse jovem aí, meu querido amigo João Guilherme. Solta aí, por favor. Oi, meu amigo, eu estou aqui no Frito de Goiás. Eu queria te ver aqui, mas você está programando na TV. Tchau! Esse é o grande João Guilherme. Ele é filhão do Ivanilson Felício, filmaram lá no Parquinho de Diversões da Fritos de Goiás. Um beijão para o João Guilherme, que faz sucesso aí nas redes sociais. Olha aí, ó. Esses aí são o Leandro Carlos e a sua namorada Viviane. Ela está com a farda da Escola Getúlio Vargas, né? Eles foram lá experimentar as delícias da Fritos de Goiás. Aliás, o Leandro me falou e recomendou picanhas ali na Pinheiro Machado com o presidente Dutra, que é da irmã dele, a Aline. Então está feito aqui o merchan também, meu caro Leandro. Mas foi um prazer ter conhecido o Leandro e a Viviane, dois jovens muito queridos, muito simpáticos, que viraram fãs aí da Fritos de Goiás também. Pois, então, está aí. Frutos de Goiás nos seus três endereços. Calama 1081, ao lado da Drogaria Village, na Abunã 3179, bem na esquina da João Pedro da Rocha, no bairro Embratel, e também no Porto Velho Shopping, no segundo piso. Em breve, vem com novidades. Meire Santos. E agora uma boa notícia. Mais uma boa notícia, né? Que também Fritos de Goiás é uma notícia excelente, é. Em reunião com prefeitos do Cone Sul de Rondônia, o governador Marcos Rocha confirmou que a primeira parcela do repasse referente ao projeto Compartilhando Saúde já foi depositada nas contas das prefeituras. E as outras duas que completam o investimento serão repassadas nos meses de agosto e outubro. São mais de 40 milhões de reais que o governo repassou com o objetivo de zerar as filas de espera por cirurgias eletivas nos municípios. De acordo com o governador, as filas aumentaram devido à pandemia causada pelo coronavírus. O governador explicou que 33% do total já foi encaminhado aos fundos municipais de saúde e os dois próximos repasses serão de 33% e 34%. Segundo o secretário estadual de saúde, coronel Jefferson Rocha, os municípios deverão executar pelo menos 90% de todo o projeto até o final de dezembro, Everton. Olha, essa é uma bela notícia, o que a gente estava esperando. Aliás, o próprio secretário já havia me adiantado isso, a questão de uns 30, 40 dias atrás. Ele disse, olha, mas é o governador que vai anunciar. O governador esteve aqui outro dia, falou que estava muito preocupado com essa questão das filas de espera de cirurgia, chegou a dizer, olha, já passou a pandemia e já era para as filas terem diminuído e não diminuíram, chegou a fazer essa confissão, mas, quer dizer, eu acho que quando a pessoa reconhece, é o primeiro passo para querer e conseguir consertar as coisas. E parece que está querendo realmente e efetivamente dando o passo importante para resolver essa questão. Não acredito que vá zerar. Eu acho que é legal você chamar aí, vamos zerar a fila e tal, tem um efeito psicológico importante, mas acho impossível, são milhares. Se no Brasil é mais de um milhão, em números oficiais, mais de um milhão de pessoas na fila, aqui em Rondônia, quantas mil pessoas estão na fila esperando cirurgias? Não é? Mas não importa. Se a gente vê isso andar e andar rápido, aceleradamente, nós já vamos ficar muito satisfeitos e vamos salvar muitas vidas, porque muitas se perderam, sem dúvida alguma. O tempo é inimigo de quem está doente. O tempo é vital para se enfrentar quando alguém tem algum tipo de doença, algum problema, alguma anomalia, enfim, que é preciso ser resolvida. E muitos procedimentos que requerem cirurgia, o médico, eu vi, o médico diz, olha, faz, fica fazendo tais procedimentos assim, 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 porque não tem cirurgia por enquanto. Quer dizer, o próprio médico admite que aquilo ali que ele está mandando o paciente fazer não vai resolver o problema, mas é o que tem para aquele momento. Mas o médico também, claro, tira a responsabilidade dele, porque ele está dizendo que ele não está mandando fazer aquele procedimento porque é o correto. Ele está mandando fazer aquele procedimento porque não tem outra coisa para fazer. Mas lá no fim ele diz, embora a recomendação seja a cirurgia e não estejam sendo feitas a cirurgia no momento. Eu vi esses despachos de vários médicos. Agora, essa é a grande notícia. Eu quero parabenizar o governador Marcos Rocha, quero parabenizar o secretário de Saúde. Eu tenho conversado com muita gente, pessoas têm se referido sempre com muito carinho, muitos elogios ao secretário, especialmente da forma humana com que ele tem tratado as coisas. Nós sabemos que tratar da saúde não é fácil. Não é fácil em Rondônia, não é fácil em São Paulo e não é fácil no Brasil inteiro. Nós vivemos o caos da saúde aqui no Brasil, lamentavelmente. Por isso esse mais de um milhão de pessoas esperando uma cirurgia com urgência. De qualquer maneira, nós estamos fazendo aqui a nossa parte. Vamos esperar que efetivamente as coisas andem, que os municípios usem bem esse dinheiro, que façam a coisa funcionar. E eu, inclusive, peço ao Ministério Público, peço ao Tribunal de Contas e ao próprio Secretário de Saúde que fiscalize isso no dia a dia para ver se os municípios estão dando a celeridade necessária na utilização desse dinheiro, no bom uso desse dinheiro, para que efetivamente a gente veja as filas andarem. Não, as filas andarem, não. As filas correrem. Correrem, porque andar, eu já estava andando. Um pouquinho, mas estava. As filas têm que disparar agora. Porque não dá mais para esperar. Parabéns por essa solução dada pelo governo do Estado e, certamente, vai depender agora muito dos gestores. Meire. E olha só, gente, a operadora Viva Vida chegou em Porto Velho para cuidar muito bem de você e de toda a sua família. Com planos de saúde a partir de R$ 171,25. Você conta com uma vasta rede credenciada e os beneficiários contam com atendimento em clínicas e hospitais de referência. Por exemplo, Hospital Central, Pronto Cordes, Alfa Clean, Hospital de Olhos Veloso e muito mais. Faça sua cotação com um dos consultores através do telefone 99382000. Se preferir, pode ir direto no escritório. Fica ali na Avenida Calama, 2715 Sala A, Bairro Liberdade. Planos de saúde Viva Vida. O plano é nosso. A saúde é sua. A saúde é sua. A saúde... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto